Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de nesta noite poder contar com a presença de Sua Excelência R. Lendíssima, Dom Lorenzo Baldisseri, Núcio Apostólico do Brasil, que presidirá a Santa Missa para nós. Hoje, os convidados especiais para a Santa Missa são os componentes da Comissão 8 de Nossa Arquidiocese, Serviço de Animação Vocacional, Ministérios e Vida Consagrada. Temos uma presença considerável de representantes de congregações religiosas que atuam em Nossa Arquidiocese. E, de uma maneira todo especial, temos a presença do representante do Papa, o Sr. Núcio, em nosso meio. Por isso, queremos ouvir Sua mensagem de alegria, de amor e de paz. Parabéns para este aniversário, 50 anos, do Seminário de São José. É uma etapa que marca a história da Arquidiocese de Curitiba e desta instituição de formação Seminarista para os futuros sacerdotes. Eu, como Núcio Apostólico, estou feliz de poder participar destas festividades, em particular esta noite em que celebramos a Eucaristia, nesta trezena de celebrações. E estou trazendo a bênção, o afeto do Santo Padre, Suas saudações. O Santo Padre que ama muito o Brasil e que há apenas quase dois anos que esteve aqui, visitando este belo país, na ocasião da quinta conferência de Aparecida. E minha presença como representante do Santo Padre é confirmar ainda mais este apreço, esta estima grande que o Santo Padre tem para o Brasil. hoje, em particular, Curitiba. Ainda mais, peculiarmente, para este seminário. Os seminários são as meninas dos olhos do Bispo, é o coração da Diocese. Efetivamente, temos que louvar ao Senhor por 50 anos. Temos que agradecer todas as bênçãos de todos aqueles que passaram aqui, que se formaram, que já estão no praíso, talvez, porque já o tempo passou, para muitos. E uma bênção especial para aqueles que vivem aqui, e que se estão formando, entre os quais quero nomear, em particular aqui nosso querido arcebispo emérito, Dom Fedalto. Quero lembrar, em maneira muito especial, o arcebispo de Curitiba, Dom Moazir Vitti, lembrar nosso querido reitor do seminário, Padre Fabiano e todos os outros formadores. Os seminárioistas que hoje estão estudando aqui, estão formando. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos esta meditação, esta colocação do Senhor Núncio, a fim de que possa enriquecer realmente a nossa compreensão acerca da Igreja, o nosso amor para a Igreja, o nosso amor, o nosso afeto, o nosso apreço, para com o Santo Padre, o Papa, que é representado em nosso país, por sua excelência reverendíssima, Dom Lourenço Valdicele, que hoje nos dá a alegria de sua presença. Que Deus o abençoe, Dom Lourenço, em sua caminhada, em seu trabalho, e a vossa excelência reverendíssima, e ao nosso querido Santo Padre, o Papa Bento XVI, há de muitos anos. Amém.